Pensando nas questões de sensação de mal-estar, de desconforto, da ansiedade, desconforto que você fica se protegendo de sentir, as pessoas começam a se proteger de sentir angústia, se proteger de sentir aquele desconforto que a ansiedade causa, e é aí que começa um comportamento que alguns de vocês vão se identificar agora, que a gente chama de comportamento de evitação. E o comportamento de evitação é um comportamento de evitar sofrimento, evitar sintoma. Então você começa a parar de ir para eventos sociais, você começa a parar de encontrar pessoas para relacionamento, você passa a parar de ir para situações da sua família, você para de continuar procurando trabalho, você para de conviver. E é muito comum que nesse comportamento de evitação, essa retração, contribua para o desenvolvimento de sintomas depressivos. E é por isso que é tão importante também a gente tratar a ansiedade. Por que a gente tem que tratar? Porque esse comportamento de evitação de sofrimento acaba degringolando e levando a pessoa para outros quadros, e restringindo muito a vida. Você para de viver. E aí você fica achando que nunca mais você vai sair daquilo, porque você está refém dos sintomas. Quando você começa a ter prejuízo social, e começa a não conseguir fazer aquilo que você planeja, você começa a construir uma coisa, e se fizer sentido para vocês, confirmem, você começa a sentir culpa por não estar conseguindo. E aí você começa a virar um poço de culpa. E essa construção da culpa vem de você achar que está refém dos sintomas. E aí esse poço de culpa, essa culpa de não conseguir, quando você começa a achar que é refém dos sintomas, o cérebro precisa justificar essa paralisação. Para justificar que você está paralisado, o cérebro diz, é porque eu sou refém disso, eu não saio disso, eu nunca vou sair disso, meu Deus, já faz muito tempo. E aí ele diz para mim, você não está conseguindo o trabalho, ir à festa, se relacionar, ter alguém, qualquer coisa, porque os sintomas te dominaram. Essa vira justificativa. Só que uma coisa retroalimenta a outra. E essa ideia faz com que a ansiedade aumente e aumente. E é aí, gente, que quando a gente entende que eu me sinto culpada por não sair do lugar, o meu cérebro está me justificando que eu não estou saindo do lugar porque eu estou refém dos sintomas. Ah, eu sou refém desses sintomas. Meu Deus, eu só vou conseguir fazer alguma coisa quando eu não sentir absolutamente nada. Aí eu vou estar bem e vou conseguir fazer. Será? Será que é realmente assim? Essa é a história que acaba se montando dentro da nossa cabeça. E quando essa história se monta dentro da sua cabeça desse jeito, aí sim a vida fica completamente parada. E aí lembra que eu falei pra vocês que tem o automatismo do pensamento quando a situação de ameaça vem, tem a proteção dos sintomas que você fica o tempo todo, aí você vai ficando, se sentindo culpada, achando que é refém e nunca mais vai sair disso? Essa é a parte que está te paralisando. Mas existe uma coisa que você precisa saber sobre culpa, sobre se sentir culpada por isso. E é, entendam, o que eu vou falar agora é com muita gentileza para que isso seja ouvido aí dentro de você, para a gente não distorcer a interpretação. No fundo, no fundo, quando a gente sente culpa por não conseguir, é porque a gente sabe que há algo que a gente consegue fazer. E por que eu estou falando isso? Porque, na verdade, ouve com carinho o que eu estou te falando. Na verdade, no fundo, no fundo, a gente tem uma rigidez de pensamento. E essa rigidez de pensamento diz que você precisa estar de tal forma, que as coisas precisam acontecer de tal forma, para que você consiga sair do lugar. E isso pode nunca acontecer. Sabe por quê? Porque não existe a forma perfeita que você vai estar e a forma perfeita que uma situação vai estar para você não sentir nenhum desconforto e nenhuma frustração. Eu me protejo, não tenho relacionamento para não me frustrar. Porque, na verdade, essa proteção o tempo todo, ela acaba sendo a pior coisa que você pode fazer. Porque é impossível que a gente se proteja de todas as frustrações. A pergunta de ouro que a gente tem que fazer para quando se está paralisado é qual tem sido o meu ganho em acreditar dessa forma? Eu não me relaciono, mas também não me frustro. Então, o meu ganho é eu não me frustro. A frustração, ela só acontece quando existem dois itens muito importantes para que você tenha a frustração. Primeira coisa é que, para você se frustrar, você tem que ter uma expectativa anterior sobre uma situação e você tem que ter uma idealização da situação. Vou dar um exemplo para vocês. Uma determinada paciente sempre ficava muito ansiosa com uma situação da família dela. Ela tinha uma irmã que sempre ficava pedindo coisas. E ela ficava ansiosa com aquilo porque a irmã pedia muito, especialmente sempre pedia dinheiro. Sempre pedia dinheiro emprestado, mas nunca pagava. Ela sempre pedia dinheiro emprestado e nunca pagava. E aí ela começava a ficar muito ansiosa porque esse pagamento nunca vinha. A irmã dela nunca pagava. Mas todas as vezes que ela pedia, ela emprestava. E aí ela começava a ficar mal. Ela ficava muito mal com esse empréstimo. Porque ela ficava Oh, você não vai pagar? Oh. E aí tinha dificuldade porque pedir é chato, né? Você ficar pedindo para a pessoa Oh, fulano, me paga. Muita gente tem dificuldade de pedir. E ela ficava muito ansiosa com aquilo e ia gerando nela uma grande angústia. E aí ela ficava muito frustrada. Muito frustrada e depois muito ansiosa. E aí, gente, do que a gente está falando? A gente está falando de alguém que tinha uma expectativa sobre essa irmã e que idealizava essa irmã e não lidava com os dados da realidade. Quais são os dados da realidade que ela tinha? Os dados da realidade que ela tinha era que essa irmã nunca pagava. Esse era um dado da realidade. Não era um dado da realidade que essa irmã pagaria. Aí a pessoa sempre pensa Ah, mas, poxa, ela pode ter mudado, né? Ela, quem sabe, ela não muda. Ela me falou que agora queria ser diferente. Ela falou que agora ia me pagar e tudo. E aí a pessoa fica idealizando que essa pessoa mudou, que ela agora é diferente, porque as outras... Não, ela me falou outra coisa pelo discurso daquela pessoa. Aquela pessoa pode mudar? Porque a pessoa vai dizer assim Ah, mas a gente não vai acreditar no discurso da pessoa? Sim, a gente pode ter esperança que essa pessoa mude. Mas você não pode começar a lidar com coisas que não são dados da realidade. O dado da realidade aquela pessoa não ia pagar. Qual era o gatilho da ansiedade dela? Era ficar esperando todas as vezes que isso acontecia ficar esperando que a irmã pagasse e a irmã não pagava. A irmã chegava perto dela o assunto era outro, era a família e ela estava ansiosa porque aquilo estava na cabeça dela. Porque ela ficava pensando naquele momento de conversar aquilo. Guardava aquilo ficava com aquilo no peito. Tinha dor no peito quando ela pensava que ia encontrar a irmã numa situação de família que não tinha nada a ver com a história do pagamento. Mas aquilo estava no background do pensamento dela. E aí, como aquilo estava no background do pensamento dela, aquilo era o gatilho da ansiedade dela. Nesse caso, gente, a proteção, a detecção do gatilho é importante. Não a proteção da frustração, como a gente falou aqui, mas a proteção em saber lidar com os dados da realidade. Quais eram os dados da realidade? Não, ela nunca vai pagar. Se eu espero e eu fico ansiosa por isso, agora sou eu que não estou lidando com aquilo que é correto. E cadê esse exemplo? Complexo. Porque do complexo a gente vai para o simples. Do complexo a gente consegue raciocinar o simples. Quais são os dados da realidade quando, por exemplo, eu tenho dor no peito e todas as vezes eu tenho medo de estar infartando, achando que eu vou morrer? Quantas vezes eu tive dor no peito? Quantas vezes eu já fiz exames? Quantas vezes eu já fui ao médico e não era nada cardíaco? Tá, eu já fiz dez vezes. Eu já fiz cinco vezes. Qual o dado da realidade que eu tenho? O dado da realidade que eu tenho é que toda vez que eu fico ansiosa eu tenho dor no peito. porque eu não posso estar infartando todas essas dez vezes. Eu confronto com o dado da realidade. Entende? Quando eu começo a confrontar e esse confronto ele é difícil quando você está começando a fazer isso mas você começa a treinar e aí quando você começa a treinar você começa a lidar com a solução. E quando você começa a treinar o confronto com o dado da realidade você passa de uma situação de paralisação para uma situação de movimento. Porque o teu cérebro está justificando que são os teus sintomas que te paralisam. Mas se você identifica esse gatilho e se antecipa ao gatilho é você que começa a comandar a situação. Então a ideia é a seguinte o que me deixa muito ansiosa? Todas as vezes que eu tenho sintoma X sei lá eu sinto falta de ar toda vez que eu sinto falta de ar eu me sinto mais ansiosa e eu acho que eu estou com problema de pulmão e que meu ar não vai voltar. Quantas vezes eu já senti falta de ar? Nossa inúmeras. Quantos problemas de pulmão por conta dessa falta de ar eu tive? Putz nenhum. É possível que eu esteja morrendo de um problema pulmonar? Não. Será porque é difícil fazer esse raciocínio quando você está ansiosa? Porque especialmente na crise isso não é na crise tá gente? Porque na crise não se faz isso porque na crise não dá. Na crise você tem que fazer o que a gente já fez aqui no vídeo de o que fazer na hora da crise. Eu estou falando de todas as vezes que isso acontece. O exercício mas não é e não é o confrontar com os dados da realidade não é confrontar com você e é bem diferente isso. Não é confrontar você porque de chicote de culpa e de situação que você está vivendo você já tem muita você já está se sentindo mal é lidar com o dado não com você é com a informação que você tem por isso que é importante anotar como você está se sentindo anotar o que você pensou e sentiu imediatamente antes do sintoma vir porque as vezes você não consegue lidar com esses dados que eu estou falando de uma forma muito fácil e rápida e também anotem isso em algum lugar em algum canto aí que vocês tiverem para existir frustração é preciso que haja expectativa e idealização e a idealização de uma situação é responsabilidade sua porque quem idealiza é você se você está esperando conseguir se movimentar conseguir fazer algo quando você não sentir nada isso é um tipo de idealização quando eu não sentir medo eu vou sair não talvez não exista a situação que você não sinta medo nenhum mas sim a situação em que você domina o medo é atrás do domínio do medo que a gente está não é de não sentir medo não sentir medo é o ideal é um ideal inclusive desfuncional porque é importante que a gente sinta medo mas a gente está falando aqui do medo patológico então assim a maioria das situações em que eu entro em defesa eu entro em comportamento de evitação que é eu evito essas relações eu evito esses encontros eu evito inclusive lidar comigo e aí gente muitas vezes é mais fácil e super entre aspas muito entre aspas esse mais fácil lidar com sintomas físicos do que lidar com os gatilhos dos sintomas físicos porque dor no peito eu sinto fisicamente dor na lombar eu sinto fisicamente dor no pescoço eu sinto fisicamente e eu sinto realmente né mas às vezes é mais fácil lidar com essas dores e apesar de ser muito difícil do que é com as dores emocionais reais que às vezes eu nem sei qual é de tão distanciado que eu já estou de um encontro comigo porque eu estou totalmente focada nos meus sintomas e não precisa se forçar não é aquela coisa de nossa vou enfrentar isso hoje agora tudo vai ser diferente não pode ser gradativo que é a história que eu sempre falo para vocês e tento falar lá no Instagram sempre a gente fala de gentileza a gentileza com você compaixão não é vitimismo autocompaixão não é vitimismo autocompaixão é ser gentil com você tratar você bem reconhecer que isso é uma questão respeitar o que está sentindo e aceitar o que está sentindo e não ficar o tempo todo tentando se livrar do que está sentindo porque se você fica num comportamento de repelindo o que você sente você percebe que quando eu fico repelindo o tempo não posso sentir isso não posso sentir isso mais isso cresce mais a sensação cresce mais desespero você tem é horrível né parece que quanto mais medo eu estou daquelas sensações mais aquela sensação me toma e aí quando você começa a se permitir sentir e fazer os pequenos pequenas dessensibilizações né os pequenos enfrentamentos você passa a ser a pessoa que comanda o processo e aí sim você sai do estado de paralisação tirem a ideia de vencer o medo e coloque e coloque em uma ideia de dominar a situação de medo você vai sentir você pode ser que sinta todas as vezes mas não é uma vez que você fez e que deu tudo certo que a segunda vai ser ótima às vezes você fez a primeira segunda terceira quarta e a quinta ok na sexta você teve um mega medo mas aí é a hora de você confrontar com os dados da realidade que a gente vai dar agora e lembrar de todas as vezes que tudo isso deu certo é te engr pego o te 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 engr